A maioria se culpa. Ai, meu Deus, essa semana eu não consegui fazer uma faxina na minha casa. Ela não sabe que hoje em dia tem, inclusive, aplicativo que você entra lá, pede uma pessoa, ela vem, limpa a sua casa e vai embora. Não dá pra entrar num sofrimento existencial por causa de tudo que a gente não dá conta. Porque era o que a gente tava falando antes de começar. A gente não vai dar conta de muita coisa. A gente vai sobreviver à maioria delas. E eu acho que faz parte, não sei se vocês enxergam dessa forma, mas eu acho que parte do sucesso, do que a gente olha como sucesso, é justamente a fluidez. Porque eu entendo, outro dia um seguidor me mandou uma pergunta na caixinha que ele falou assim, como que você faz pra administrar o dinheiro? Tipo, como que você lida com finanças? Eu falei, cara, eu sou péssima com finanças. E eu precisei admitir pra mim mesmo que eu sou péssima com finanças. Eu contratei uma consultoria financeira. Desde que eu contratei a minha consultoria financeira, minha vida mudou. E tipo assim, tudo que eu compro hoje é programado, é planejado, é visto, se eu posso ou não fazer aquele gasto, não sei o que, não sei o que. Tá tudo arrumadinho. Eu consegui organizar tudo. E eu acho que o grande passo que eu dei foi admitir pra mim mesmo que eu precisava de ajuda. E aí a gente tem dois pontos que são em comum com o empreendedorismo. Você se autorresponsabilizou e você foi atrás de conhecimento. Exato. E tipo assim, não precisa ser eu pra fazer. Porque até então eu achava que eu que tinha que entrar e fazer a tabela. Aí você fala, eu vou ter que comprar um curso, eu vou ter que aprender usar Excel, eu vou ter que aprender a fazer cálculos de posto. E eu tenho que não sei o que, e eu tenho que blá blá blá, e eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, não sei o que. E hoje, eu acho que isso ajudou tanto que me fez ter mais tempo pra dedicar pras outras coisas. Porque eu sei que o financeiro tá bem cuidado, que as contas vão ser pagas na hora que elas têm que ser pagas. Eu fiquei com o nome sujo porque eu não paguei um boleto de 170 reais. Sabe por que eu não paguei? Porque eu não lembro. Porque eu não paguei. Passou. Tipo, provavelmente veio no meu e-mail, aquele bolo, você entra, tem 300 e-mail, e eu apaguei. Sabe quando eu aprendi isso, muito na prática, que dá pra você delegar coisas que a gente não imagina? Hoje em dia tem isso muito acessível na internet. Ah, um consultor financeiro. Antigamente, sei lá, vamos chutar, 15 anos atrás, isso era coisa que só banco tinha, só empresas muito grandes tinham. Você tinha que se virar com as suas contas. E aí eu descobri isso também quase falindo pela quarta vez. Porque eu tenho uma empresa já estruturada, grande, e tinha coisas que eu achava que só eu podia fazer. E aí, quando as coisas ficaram assim, muito, muito, muito pesadas, eu falei, eu vou abrir mão disso aqui, não vai dar. Não vou fazer isso daqui, porque eu não tenho como administrar tantas coisas, vou abrir mão. Você é uma empreendedora. É isso. E aí, desse empreendedorismo, você transformou isso no ensino pra ensinar mulheres ou pessoas a empreenderem? Ó, no mercado chama-se isso de demanda reprimida. Eu já fiz curso várias, já dei vários tipos de curso, presencial, palestra, várias coisas. Porque as pessoas veem o meu trabalho e elas querem saber como ele é feito. Ai, como é que você conseguiu entrar nesse mercado? Como é que você faz isso? Vamos falar sobre as três formas de empreendedorismo que eu acho que muita gente vai se identificar. Existem hoje, no meu ponto de vista, várias formas de você ingressar no empreendedorismo. Mas as três principais são empreendedorismo por necessidade, empreendedorismo por oportunidade e empreendedorismo herdado. Muita gente começa a empreender porque ela precisa de uma renda extra. E aí, ela pensa assim, ah, o que eu sou boa? O que eu poderia fazer? Nessa, muita gente começa a fazer bolo, fazer unha, vender blusa, a vender... Ela quer só gerar uma renda extra. Ela tá procurando uma forma de... Uma necessidade que ela tem de gerar mais caixa, de ter mais dinheiro. O empreendedorismo de oportunidade... Eu tenho um consultor meu que ele entrou numa onda do marketing digital que deu muito certo. Ele começou a trabalhar como afiliado, ele ganhou muito dinheiro. E aí, ele começou a aplicar o dinheiro dele. E aí, os pais já aposentados queriam arrumar alguma coisa pra fazer. Ele tava com o dinheiro em caixa, e aí o pai dele deu a ideia. Falei, ah, por que a gente não abre uma lojinha de açaí? Na época que o açaí tava bombando. Então, ele começou a empreender com loja física, né? Vendendo um produto físico, lidando diretamente com o público. Porque ele teve a oportunidade e ele tinha o dinheiro. Ele falou, ah, os meus pais são aposentados, eles vão conseguir dar conta e tal. Tá tudo certo. E o empreendedorismo herdado, que é uma coisa que era muito mais comum, há, sei lá, 20 anos atrás, o cara tem uma padaria, os filhos dele já sabem que eles vão ter que cuidar da padaria do pai. E aí, ele tem aquela experiência do pai, aquele know-how. Ele cresceu ali, provavelmente, dentro da padaria, vendo como o pai trata os funcionários, como faz o pão, quem são os fornecedores. Quando chega na hora de trocar a bola, ele normalmente tá mais preparado. Acontece muito de o cara pegar a padaria do pai e falir a padaria do pai. Porque ele não gostava daquilo. Ele queria fazer outra coisa e ele foi obrigado a ser empreendedor. E aí, a gente entra naquela coisa que a gente tava falando de fazer porque ama. E isso refletir no trabalho, por isso que significa que você vai trabalhar menos. E aí, dessas três opções, que são as mais comuns que eu vejo, eu já participei pessoalmente da criação de mais de mil marcas. Então, eu escuto muitas histórias. Inclusive, eu adoro, porque eu consigo transmitir melhor a identidade visual, a campanha, assim, o que a pessoa vai transmitir, quem é o público que ela quer atingir, como que ela vai alcançar a persona dela quando ela me conta, de fato, por que ela tá fazendo aquilo. E é muito mais comum o empreendedorismo por necessidade. E aí, gente, Vamos lá.